oi gente maravilhosa gente hoje viemos fazer compras compras do mês né a gente tá querendo o carro indo como vocês viram tá chuscando vamos logo senão não vai molhar viram porque eu mostrei eles viram sim a gente o vídeo de hoje é muito especial mas já conto pra vocês porque bora para o supermercado gente aí como eu disse vídeo hoje é muito especial porque ele é em colado com a galega barreiros nossa ela é uma mulher maravilhosa a gente sempre está conversando a gente já fez uma colada inclusive aqui no canal acho que foi de faxina e aí hoje a gente vai fazer as compras eu vou aqui né e ela lá e ela vai postar no canal dela depois que você assistir esse vídeo eu vou deixar aqui na descrição vocês vão lá assistir o vídeo dela também para ver o que ela comprou e eu vou fazer o vídeo um pouquinho diferente hoje né amor que vocês sempre estão pedindo é para a gente falar preço se comparar e tal e aí eu vou fazer assim falando os preços mais as coisas falando para vocês que eu prefiro que eu não gosto assim a minha opinião aí vocês depois vão comentando também o que vocês acham não esquece do joinha e se inscreve aqui no canal se você não for inscrito se você tiver vindo pela galega comenta aqui também e se você foi lá no canal dela por mim você vai não vai então comenta lá hashtag vim pela na área ó gente é esse arroz aqui tá 16,95 que a gente vai levar levar um levar mais um em casa acho que ainda tem os dois fazer estoque e eu vou levar um feijão que minha sogra falou que ele é muito bom se eu achar carioquinha a fabiana falou que tá de lá que eu ia levar ele que minha sogra falou que é muito bom eu não entendo muito feijão não vocês entendem só que tem essas marcas rio grande 6 aí aqui no caso esse supermercado é atacado e varejo então tem dois preços se levar mais de cinco unidades ele sai a 6,39 uma unidade 6,75 caso é esse aqui né aí tem várias marcas né isso aqui chama pacense não fez assim que se fala 6 e 29 se levar mais de cinco unidades e 6,65 se levar uma unidade eu acho que aqui não tem feijão carioquinha não sei eu acho que existe o carioca e o carioquinha não é gente aí esse aqui ó tá 5,78 aí não tem opção de atacado e varejo tipo esse aqui ó nuça 7,49 se levar mais 5 e 7,95 se levar um esse aqui é da mesma marca do arroz eu vou levar um desse então que não tem carioquinha se é que eu tô certa né que existe dois aí isso aqui é o preto tem duas marcas ah não esse aqui é vermelho e esse aqui é preto olhei errado preto tá 6,75 vou ir falando o preço pra vocês do varejo né que a gente compra em varejo quando mostrar vocês vai ver do lado e esse vermelho 7,95 aí aqui ó vamos levar um açúcar a gente sempre leva dessa marca aqui delta né e aí custa 8,95 e aí tem dessa outra marca aqui ó cristal de minas eu não conheço e tá do mesmo preço vocês conhecem essa marca o bian também não conhece né amor eu tô mostrando muito tem muita gente aqui hoje tá cheio tá nossa era para tá mais vazio né é porque tá mais cedo hoje a gente vem mais cedo das outras vezes a gente vem mais tarde vamos pegar óleo levar 4 amor não vai sim aí ele tá 4,25 ó e tem outros ali tá esse aqui ó tá 4,15 amor pode pegar outro pode trocar ah não você pegou de baixo eu achei que você tinha pegado de cima não eu ia falar para você trocar a marca que eu tive a impressão que tava pegando desse que tá mais caro esse eu sei que ele é sempre mais barato aí a gente pegou desse aqui que tá 4,15 levar mais de 20 unidades tem coisa que é muita quantidade que levar mais é uma caixa uma caixa acho que é gente eu falei pra vocês que eu não gosto muito gente azeite mas que eu tô começando a usar mais e aí vocês falaram para usar para cozinhar um vermelho será que é esse deve ser né não sei né que é que eu saiba vermelho é esse aqui ó prazer de cozinhar com azeite então é assim é não sei agora tô em dúvida é que eu levo de cozinhar ó leva ele pra pra cozinhar né gente me fala aí se todos os vermelhos assim é de cozinhar é pra própria cozinhar se você souber vamos levar isso aí ele tá 16,89 se levar duas em duas unidades sai mais barato é muito diferente né tem coisa que você tem que levar 20 tem coisa que você tem que levar uma quer dizer duas ou três aí vai levar farinha não sei de nada cozinha vou levar uma só que eu esqueci de olhar quantos tem uma massa de bolo tem um monte tem umas 5 ou 6 gente é que eu gosto é essa aqui tá de promoção será que eu vencer tá muito barato 2021 ainda vou levar umas 4 só levar mais é demora vencer eu costumava levar a gente da fujinha nem tem aqui só que vocês gostam tem de muita gente que gosta daquela elefante né minha avó gosta é que eu acho ela muito grossa não gosta e quem gosta dela é por causa desse motivo por ela ser grossa né é mais concentrada né é mas eu não me adaptei não as minhas mais ralas gente eu gosto de levar desse macarrão ó parapuso não esse aqui não é não ah mas é quase igual mano mas é um é um nome até outro 2,99 então no varejo e desse aqui leva o mais tradicional que é o outro é para 2,99 também levar dois mas levou desse daqui levou e eu não fiz eu preciso fazer aquele que é recheado nesse aqui ó nesse aqui que eu chamava de lindo mas não é lindo é esse nome chique aqui e hoje a compra vai dar conta amor né quer dizer eu quase acertei né fiquei mais perto nossa tem um negócio quebrado ali é alguém fez arte ali gente ó quebrou o corte de de extrato de tomate pra mim você quebra alguma coisa também eu não posso falar mas vamos falar quanto vai dar então a compra de hoje não mas não tem jeito a gente tem que comprar primeiro se a gente tem noção mais ou menos ah tá mas eu não tenho noção eu sempre chuto ah pois é mas eu também vou chutar depois de um pouquinho retiro a gente sempre leva dessa maionete que é da melhor né vamos levar uma a melhor pra mim é de limão acho que eu levei de limão que é dia né só que hoje não usou é porque eu não fiz maionete se eu fosse fazer eu ia fazer com essa o trem tá feio aqui hoje se eu fosse fazer eu ia ter que fazer separado 6,59 gente o sal aqui ó tá ah não é esse aqui que é o preço do sal não tô doidona cadê o preço do sal amor? não é aquilo ali não ah é? ai meu deus é porque tá lá no sazão não faz sentido nenhum o preço do sal tá aqui ah o sazão tá de cá mas aí ele tinha que tá aqui no meio gente eu sou perfeccionista foi mal o sal tá 1,49 gente o sal no supermercado aqui sempre é mais caro não sei porque e a gente nunca compra aqui e sal pra mim é tudo igual então eu compro mais barato mesmo se for alguma coisa que é diferente de marca tipo macarrão essas coisas aí eu compro da mais cara a maionese mas se for sal tudo igual então pra mim eu compro mais barato continue a maionese a maionese a maionese eu só não sei ela toda a maionese o que é isso? o ouro moído? nossa ai nós precisamos de chimichurri vocês tem mas acho que não compensa mas não compensa comprar aqui não? você acha que compensa? acho que compensa mais na loja de produtos para temperos como chama? empório ai estamos olhando os temperos não vamos levar nenhum ai eu vou mostrando mais o preço para vocês do que eu vou pegar né gente porque é impossível mostrar o preço de tudo no supermercado senão tem que fazer uma live mesmo assim ai eu vou ficar com as pernas doendo tanto andar e olha de que eu me livrei na vida gente eu usava muito, mas muito caldo caldo quinoa e eu usava mais o de galinha e agora eu me livrei me desapeguei a minha comida continua boa sem caldo quinoa? continua? eu pensei que era esse aqui amor você viu na dúvida aquela vez ah tá é mesmo ai nunca mais procurou acho que lá no outro mercado lá tem só que ele é mais caro quem lembra, comenta ai gente quem lembra o que é propaganda para se passar no ratinho num tempero lá eu esqueci o nome dele mas ele é muito gostoso compensa a hora que eu vejo o nome dele eu me lembro mas acho que não é esse aqui é é porque quando a gente foi na casa da Duda a pessoa lá que faz comida fazia, não sei, para ela lá aí usava desse tempero então a gente achou muito gostoso é a gente quer comprar dele só que tem que lembrar a marca para comprar direitinho gente essa marca aqui ela é bem famosa né tá 2,19 essa aqui é da inteira né tá 3,19 nossa por que a inteira essa aqui também é toda essa é com caroço e essa aqui sem caroço é aí tem a fatiada aqui ó 2,59 e tem as grandonas também aqui ó ah é da mesma marca 26,89 e aqui tem da para a mesa eu vou levar dessa vou levar uma ou duas duas né mano eu pergunto eu mesmo vou levar 3 nossa isso tudo é que aí já pega a promoção ah tá a partir de 3 sai 2,59 é e ela dá 2,79 em varejo e essa preta ela é boa? quando tá misturada as coisas que eu como na comida dos outros eu acho que é mais ruim eu acho que ela é mais ruim misturada na comida mas eu acho que eu nunca comi dela sozinha tipo assim pego uma e como entendi vai levar amor? ah pra que? fazer vai fazer a sua receitinha de novo? o que você fez mesmo? frango? nem lembro mais tem que ver o vídeo não foi uma misturada de carne aí deu certo é foi mesmo entrou bem o gosto dele né é ele vai levar né aí você tem que fazer né aí você não vai querer levar que safada não é gente eu não organizo muito carne não você não sabe né é a mistura tudo depois vai desorganizar tá bom esse deixa eu encontrar tá de promoção ó 1,79 tá não porque é varejo né então tá mais gente milho eu geralmente levo do mais barato só que da última vez que a gente usou lá em casa a gente usou do Minas e tava muito gostoso foi no vídeo do Pachão Quente exclusivo aí eu vou levar desse de novo vou levar mais que é fácil aí ele tá 1,79 se levar mais de 6 sai 1,69 pode levar 6 sério? sério ai meu Deus dá milho até pro mês que vem pior que a gente usa muito milho né é e aqui esse outro ó tá predileta tá predilecta né tá 2,9 e acho que Minas aqui tá 1,89 é de saque costuma ser bom mas vai muito da sorte também é e o Fujini tá 1,99 a vapor não gosto da vapor porque talvez sobra e precisa ficar com a água pra conservar né é levar meu novo Dodge novo Nescau no caso né a Pitch vou levar a data né 2021 vai levar todos? chegou tô vendo 5 e o Fabiano pra quem não sabe ele usava Nescau eu gostava mais do Nescau e agora ele experimentou desse e apaixonou e eu vou levar meu Dodge só tem quantos lá não sei acho que tá acabando tá acabando leva todos tô brincando ah leva uns 4 2021 2021 não tem qual mês mês 7 então aí o Todd tá na promoção de se levar mais de 2 sai 8,68 então a gente pegou 6 o povo ia falar meu Deus vocês é doido e ele levar mais? mas você não quer? não falei pra ele que chega porque falaram nisso mas não abre o maltine você né que você pegou e eu não sou muito fã e o maltine tipo assim no leite mas no sorvete essas coisas é bom tem que comprar um sorvete é mas você sabe que seguir é é só se levar 4 né eu ia nesse preço ah tá porque é 11,12 reais é? nossa vai levar um quick então porque tá 9 600 gramas 600? é tá 9,89 gente olha os creme de leite tem creme de leite vários preços ó 2,39 esse aqui esse aqui 1,89 ai peraí esse aqui é dessa marca Kiss nunca tinha visto essa marca não esse aqui tá 1,99 ai eu não sei pra que esse tanto de 9 tudo tem 9 no final nossa olha 3,99 esse 2,39 ó os leite condensado ai tem uns que não é puro leite condensado né que geralmente eu levo não ligo não ai o creme de leite eu não vou levar que ainda tem muito lá em casa o leite condensado 3,39 esse aqui esse tá de promoção 2,89 acho que eu vou levar desse nunca usei desse não mas vamos levar pra testar né ver se é bom esse aqui tá 3,59 esse também olha esse todo amassado e um moça né 5,59 ó esse outro aqui 2,79 esse aqui é sem desnatado 3,69 e esse 3,69 também gente o homem tá falando ali não para nunca eu vou mostrando aqui pra vocês acho que vai dar pra me ouvir esse papel toalha tá 3,75 nossa tem que levar 12 pra sair mais barato aí tem 3 marcas só aqui ó esse aqui tá 3,49 e esse 3,99 então vou levar desse e eu acho que ainda tem um em casa ah não tem mais uma marca aqui ó ah não isso aqui é outro negócio eu pensei uai credo e esse preço é um pano isso aqui ó pano reutilizável diferente né vocês já usaram isso aqui? sabe se é bom? o tipinho hoje eu não vou levar mas ó o preço tá 3,99 desse aqui costumo levar ou desse ou do grandão cadê o grandão? 2,90 2,90 um negócio que eu nunca usei nada disso esse aqui é próprio banheiro ó diferente já usei aquele sif já faltou hoje um tempo esse que não? não aquele que eu já comprei com vidro esse ou não é esse? própria cozinha não é esse não o meu tá um pouquinho ainda mas eu vou levar mais mesmo pra quando acabar vai acabar nesse mês aí já tem mais é esse né que eu sempre levo dá pra sentir o cheiro assim já ai esse homem toda hora gente aí esse tá 3,47 e esse maior tá 5,49 compensa levar o maior né 500ml 1 litro só que eu sempre levo só desse aqui geralmente eu gosto de variar as coisas mas esse eu gosto só desse leva ele por causa do cheiro dele então não tem do maior dele não tem um esse aqui não? e esse outro não não sei ler esse não aqui o sif que eu costumava levar é desse aqui só que eu prefiro agora o líquido que eu acho que dá mais resultado inclusive quando eu preciso de arear alguma alguma panela alguma tampa de alumínio eu gosto de colocar quando tá mais forte sabe que geralmente eu arei tudo é no muque assim mesmo mas quanto mais preciso eu arear mais eu acho que agora a gente tava olhando aqui acho que agora é esse aqui ó gente porque a embalagem era igual esse só que da sif né mas só que esse aqui tá igual o que eu levei da outra vez só que na embalagem diferente só que não tá falando nova embalagem tá falando nova fragrância mas vou levar desse aqui mesmo tá 11,49 esse aqui também tá falando que é pra cozinha 11,90 não entendi porque tá quase igual tá vendo cozinha removedor de gorduras e esse desengordurante qual a diferença? não tem né porque tudo é de tirar gordura não tem mais fácil outra rápida não vai ser mais forte é ultra rápida esse aqui né é é e esse aqui que eu mostrei antes tá 6,29 então eu gostei mais desse vamos ver se é igual acho que aquela em casa que eu for mostrar eu vou ver se é o mesmo se só mudou de embalagem né não sei e não esquece de ir lá no canal da Galega tá depois que você assistiu o vídeo não esquece hein terminar de assistir o meu vai lá pra você conferir as comprinhas dela também e vocês acham que só vocês fica curioso gente vocês tá aqui assistindo o vídeo aí a gente fica mais ansioso porque nós ainda tá gravando ela ainda vai postar ela é tipo assim a gente tá gravando um dia antes né então a gente já tá mais curioso ainda é porque vocês só você acabar aqui e ir pra lá eu ainda tenho que esperar amanhã já é detergente eu costumo levar ou da lincol ou da IP porque é os que eu acho melhor aí o que tiver mais barato no dia eu levo porque são os mais concentrados eu levei daquele ali um dia ó acho que foi esse mesmo nossa não gostei ele é muito carinho não rende sabe aí sai mais barato mas aí não compensa aí eu vou levar desse então que hoje tá 1,69 e o da IP tá 1 hã? tá 1,69? 1,49 1,59 o da IP tá 1,69 é isso que eu queria dizer tem os álcool esse aqui é álcool? é é álcool secagem rápida então os preços aqui 4,49 nossa isso aqui é caro não isso aqui é outra coisa ah é limpar boxe estranho é limpar vidro álcool da 5 6,89 tem uns maior embalagem aqui é e aí o que a gente vai levar é qual? esse? é esse aqui é melhor a embalagem né? mais prática deixa eu ver se é a nossa álcool que você tem? é é esse mesmo Então esse tá R$ 5,98. Esse que fecha aqui tá mais barato e é a mesma quantidade lá. A embalagem dele também é boa, que é bom quando tem um biquinho né, pra não sair muito. Nossa, parece que vem menos né, olhando assim por causa do que esse é esticado. Gente, o Bombril tá R$ 1,39. Eu pego o Bombril da marca Bombril mesmo. Agora eu vou levar uma água sanitária, eu gosto de levar aqui já é próprio pra lavagem de verduras e legumes. Que aí agora eu tô higienizando as frutas e legumes assim né, então vou levar dessa. Ai que pesado. Ela tá R$ 5,49. E essa outra marca aqui, da grandona tá R$ 7,99, da menor tá R$ 3,89. Então a propaganda fez efeito. Gente, o homem tá falando tanto no microfone de um tal de hambúrguer aqui, artesanal. Mas tá falando tanto, toda hora que a gente não tá conseguindo gravar. E aí a gente veio ver. Aqui, é esse hambúrguer que esse tanto tava falando gente. Tá R$ 3,99? Uhum. Quantos hambúrguer vem? Ah, porque tu vai vencendo. Ah, por isso que tu tá dando propaganda. Qual mês agora? Julho. Hoje é dois ou três? Hoje é dois. Mas tem que fazer rápido. Eu ainda tenho dois Downy lá em casa. Nossa, eu falei logo a marca né gente. Eu tenho dois amaciantes lá em casa, tá? É que eu levo da Downy. É porque eu gosto bastante dessa marca. Mas eu gosto também da IP. Gosto de várias outras. Aqui ó, esses aqui também são bem cheirosos. Só que aquele lá eu acho mais concentrado, sabe? Esses aqui estão R$ 6,79 ó. Aí da Baby Soft eu usei muito dela. Só que tem que usar demais, sabe? Eu acho que tem que usar muita quantidade pra dar um cheiro. Bastante cheiro mesmo. Tá R$ 4,79. Não, não é concentrado. Esse já tá bem mais barato, tá vendo a diferença? É... Eu acho que tá me familias. Tchau. Eu estou aqui decepcionada. Tchau, tchau, tchau. Eu sei através dos vídeos de tudo agora não. Tchau, tchau! gente demora demais chegar aqui não olha esse aqui tá 10 e 90 eu gosto dessa marca só muita gente não gosta eu sei né mas eu gostei bastante aí eu tava levando o pequeno mas hoje eu vou levar do grande esse tá 6,29 tá 10,90 outra marca que eu gosto bastante também é o Tixa não sei se fala Tixa ou Tixa eu falo Tixa na verdade não é a marca né sei lá como é que fala a marca IP agora aqui nós estamos nos produtos de cabelo né e ferrou eu contar para vocês todas as marcas porque todos os preços porque não tem como né eu gosto de várias marcas que tá aqui isso aqui é spray achei que era shampoo a seco tô usando shampoo a seco mas acho que em supermercado não tem eu gosto dessas máscara da Scala mas eu já usei várias dessas não tem novas aqui então não vou levar hoje que eu vou levar um shampoo eu queria aquele a esse aqui ó não não é esse não mas será que é aquelas né não sabe o que que quer que eu acho que é esse mesmo enfim vai levar isso não for nós usa sim mesmo tá 8,99 ao kit de shampoo e condicionador aqui tem vários sabonetes o mais barato acho que esse aqui ó 98 centavos eu ia falar reais é a partir de de 16 unidade 88 só que hoje a gente não vai levar sabonete porque tem muito lá em casa na compra anterior quem assistiu gente viu tanto de sabonete que a gente levou né é um Kogat da marca Kogat tá 5,79 a gente leva esse de 3 assim ó de 3 assim assim o que triplação aí tem esse aqui branquinho aí falei quanto tá ele tá 5,79 esse também tá 5,79 a mamãe meu vou usar bastante desse aqui ó da sorriso 5 é 4 e 69 desse maiorzão aqui aqui o Fabiano já escolheu um hambúrguer um bacon dois vou levar dois um tá 10,55 e o outro 9,59 e vou pegar presunto e mussarela na verdade vou pegar mussarela e salame você gosta de salame né com saudade de comer salame tá 3,82 tem vários preços né vai pelo peso mas o peso tá 16,90 o quilo é o quilo tem muito 5,79 e 72 eu começo a ficar no final gente tô com fome já tô pirando 34,90 quilos aqui eu vou levar um leite fermentado levar desse aqui tá 129 é 159 tô esquecendo aqui ó esse aqui tá 6,99 esse outro leite fermentado só que eu vou levar agora um Danone esse grandão aqui gosto bastante Fabiano nem bebe mas é o que bebe tudo né você nem bebe vou levar esse aqui gente eu não sei eu acho que ele deve estar no lugar errado porque tá em cima desses aqui ó eu não achei os outros se você tiver mais então não sei o preço não querendo levar um beicão desse amor nossa não vou tá enjoar a gente inclusive eu não falei para vocês mas sobre carnes né e tal a gente já comprou carne recentemente né amor então não vamos levar hoje não tô descabelado olha e frutas e verduras gente só compra em sacolão tá por isso você nem pegou aqui também fruta e verdura e legumes essas coisas agora vamos pegar um steak a gente chama esse aqui de steak mas é outros nomes né steak mesmo é aquele grandão esse aqui é chiquitos tequitos não sei mais o que é mais o quê se tiver esse espaço dava para levar uns 2 ou 3 é nosso congelado é pequenininho gente por isso a gente vai levar só um ele está R$16,90 aí tem esse e outro aqui tá R$19,90 aí com marcas desses aqui a gente não tem muita noção não esse aqui também tá R$16,90 ó tem que olhar as quantidades que tem um quilo e esse também é um quilo Tem alguns bem mais baratos, mas a gente vai levar isso aqui hoje. A gente vai levar um desse, olha que diferente, recheado. Só que ele custa R$3,69. R$3,69, mas é aquela coisa que a gente já disse, né amor? Se uma coisa de comer é cara, a gente quer experimentar, a gente leva. Agora se não é de comer, se for caro, a gente não estiver precisando aí, a gente não vai levar, né? Verdade. Nosso carrinho tá assim, graças a Deus, né gente, por isso, tá bem cheio. Nossa, muito bom. Ah amor, eu quero ver se tem sorvete, mas eu olhei ali e tem só açaí que eu vi. Deve ter sorvete aqui não, né? E a pizza? Querendo levar a pizza? Acho que parece ser bem recheada, né? Parecendo. Ela é mais cara, mas é... É, mas é um caro que compensa, né? Se for boa, se for recheada. Se for boa, ela não é cara, amor. Se for... Você falou se for recheada, recheada ela é. Se for boa e bem recheada, eu quis dizer. Aí vai ser um barato, amor, se for muito boa. Calabresa, frango requeijão. Prefiro frango requeijão. A moda é o quê, hein? Olha, que estranho. Parece dar um pedaço de pizza na pizza, ó. Não sei o que é isso, não. Ah, leva de... Sei lá o que que você pegou aí. Franco requeijão que você pegou? Foi. Então leva essa. Ó, agora eu vou pegar uma margarina. 5,69 essa pequena. Essa grandona é 7,98. Vou levar a pequena, gente, porque eu não uso tão rápido assim. Então levar da pequena que é melhor. E às vezes eu deixo fora da geladeira. Não sei se deve ser bom ou não, porque tá dando a geladeira. Eu vou e deixo fora. Sei lá. É porque eu gosto que ela fica mais molinha. Colocar no pão, essas coisas. Ah, falar nisso, falta um pão, amor. Falta um pão de forma. Esse aqui tá 4,19. Eu acho que ele é bom. Acho que eu já levei dessa marca aqui, se não me engano. Aí tem outros, ó. Já levei dessa também. É bem boa. Tá 5... Não, tá 4,59. Essa outra aqui tá 5,19. E essa outra tá 4,79. Ó, vamos levar uma cartela de ovo. Tá 10,90. Nossa, tá barata. Porque ultimamente os ovos tá caro. 13, 14 reais, 16. Tem lugar que tá 16, né? Será que tá bom? Meio esquisito, né? Tá amarelo. Só que não dava saber. 25, mas é que não vai vencer? É dia 25. Ah, é melhor não levar não, né? É, mas tem uma caixa cheia lá, né? É, tem uma caixa cheia. E não sei se vai usar até lá. Tem mês que eu resolvo fazer um monte de coisa com ovo. Mas tem mês que eu não faço tanto. Então não vamos levar não. Mas aí tá esse preço aqui, gente. Tá valendo a pena. Só que a gente tem uma cheia. Então é melhor não, né? Se a gente acha que vai perder. E eu não conheço ovo por fora, assim. Mas acho que não tem como saber, não. Só abrindo pra ver se tá podre. Vocês sabem se tem como saber. Cadê o nosso leite? Tipo assim, não tá compensando levar uma caixa, não. Aí a gente levou uma caixa outro dia do supermercado. Então não vamos levar outra hoje, não. Gente, como eu falei pra vocês que hoje ia ser um vídeo diferente. A gente não vai mostrar pra vocês nesse vídeo todas as coisas. A gente nem passou no caixa ainda. Então vamos finalizar por aqui. E a bateria da cabana. É, a bateria não vai dar pra gente gravar aqui. Mas vamos falar quanto que a gente acha que vai dar. E o pessoal também fala aqui nos comentários. Acho que vai dar uns 4,50. Eu ia falar uns preços. Não, então eu tenho que falar diferente, né? 4,70. Então comente aqui quantos você acha que vai dar. E não esquece de ir lá no canal da Galega, tá? Galega Barreiros é o nome do canal dela. Mas vai estar aqui embaixo na descrição também. E no comentário fixado. Então é só você clicar lá e conferir o vídeo dela. Que vai estar saindo no mesmo horário do meu. E aí no próximo vídeo a gente vai mostrar tudo pra vocês. E quanto que deu. Porque a gente ainda vai descobrir quanto que deu, né? Então não esquece do like aí pra gente. E se inscrever no canal se você não for inscrito. Beijo de máscara. Tchau! Ainda tem mais esses dois vídeos. Caso você não viu, vai lá conferir. Ah, e se você for novo ou nova por aqui. Clique nessa bolinha e venha fazer parte da família. E aí E aí